Olha, o domingo foi dia da tradicional festa na creche Almir do Picolé. Vem comigo porque a alegria tomou conta de crianças e adultos. Na verdade é uma festa linda deste homem, deste missionário. Acompanhe aí na tela. Todos os anos é sempre a mesma coisa. Centenas de famílias fazem essa fila para receberem cestas de alimentação e brinquedos por causa do Natal. Tudo isso é distribuído pela creche Almir do Picolé. Trabalho social já reconhecido de longos anos. E todas as vezes é exatamente isso que a gente consegue constatar. Vale a pena suportar esse calor para guardar aí o prêmio? Sim. Por que vale a pena? Porque vale a pena ganhar. Como é que é o teu nome? Cristiano. O Cristiano, o que você espera receber aí? Tanto faz o que vai ganhar. A festa básica? Pode ser qualquer coisa. Pode ser o que for ganhar. E a senhora, deixa eu conversar com a senhora aqui. Por que a senhora acha que vale a pena ficar aqui nesse sol, esperando? Todos os anos é assim? É, todos os anos. O senhor acha que vale a pena por quê? Vale a pena, porque é gente boa, gente fina. O que a senhora acha desse trabalho do Almir? Muito bom. O que a senhora define como muito bom, me diga? Porque ele é uma pessoa caridoso, gosta muito de fazer bondade. Como é que é o nome completo da senhora? O nome é Lidinalva de Jesus. Dona Lidinalva e tantas outras pessoas estão exatamente na fila, aguardando tão somente o instante em que vão receber cestas básicas e também brinquedos. Em torno de 700 kits. Mas no dia a dia, a creche Almir do Picolé assiste a 87 crianças que não pagam absolutamente nada. Os pais deixam as crianças aqui para que elas sejam devidamente cuidadas. Aqui o Almir do Picolé, que é uma figura conhecidíssima. Mais um ano, né Almir? Mais um Natal dos pobres, um negócio muito bem organizado. Então, todos vão receber sua cesta para comer no Natal, vão receber seu pacote com brinquedos novos, brinquedos de primeira qualidade, bom. Agora, como é que foi possível realizar mais esse ano? Com o apoio da TV Atalaia, que fez uma campanha um dia antes, já o pessoal chegou, você estava chegando no carro um atrás do outro. Parabéns aí a todos da imprensa, todos nos ajudam. E a TV Atalaia fez uma campanha no Balanço Geral e chegou muita eduação. Agora, esse ano a gente vê que você não conseguiu montar o palco, mas tem aqui pelo menos um mini trio, um mini trio, né? Para poder fazer aqui todo o trabalho, a animação não pode faltar. A animação não pode faltar. Agradecer aos nossos colegas aí da Polícia Militar, que estão doando. Eles fizeram até uma campanha e doaram para a creche uma carrada de brinquedos, o pessoal da polícia. Almir, quantas crianças? 87 em média, né? Que são atendidas por dia. Por dia, sem pagar nada. E eles são doidos pela creche. Você pergunta assim, o coral maior, quer ficar na creche ou cara da mãe? Todos respondem, na creche. Satisfeito, Almir? Satisfeito, eu sou um exemplo de solidariedade. Eu já enterrei tanta gente pobre, rei médio. Eu sou um exemplo da solidariedade. Eu sou um exemplo. Obrigado, Almir. Esse é o Almir do Picolé, conhecidíssimo, e que mais uma vez faz esse trabalho que é chamado do Natal dos Pobres. As comunidades aqui da Pia Benta e área circunvizinha vêm para cá exatamente para receber essas doações. É Benilson Santana, para o Balanço Geral. Obrigado. Obrigado.